A casa estava cheia e o povo reunido Alguns desanimados, outros quase desistindo Pois esperar eu sei que não é fácil, meu irmão Mas tem hora que o melhor é esperar, espera então Não posso afirmar se todos estavam ligados Qual era a conversa naquele momento Só sei que a Bíblia afirma que o vento então soprou Impecuosamente toda a casa abalou Foram vistas sobre aqueles línguas em chamas de fogo Era o avivamento envolvendo aquele povo Se o Espírito de Deus tocar, ninguém vai resistir Vou ouvir línguas estranhas, som de glórias hoje aqui Vamos ver os céus abertos e o sopro do meu Deus Incendiando a casa de um som e de poder Vem tocar, Espírito de Deus Vem encher cada um dos filhos seus Vem mover essa casa com poder A casa está cheia, mas de glória vem encher Enche agora este povo com o som Manda a fome e a vida os corações Se alguém está vazio, desistindo hoje aqui Tua glória como fogo em línguas, ouve repartir Sopra, toca, queima, encha, bala, casa Com poder, toma todo esse ambiente Sopra, Deus, o teu poder Pois somente o teu Espírito pode o povo renovar Se a casa está cheia, venha a casa a vivar Encha a casa agora Jeová Encha a casa Jeová Encha a casa agora Jeová Vem tocar, Espírito de Deus Vem encher cada um dos filhos seus Vem mover essa casa com poder A casa está cheia, mas de glória vem encher Encha agora este povo com o som Manda fogo e aviva os corações Se alguém está vazio, desistindo hoje aqui Tua glória como fogo em línguas, ouve repartir Sopra, toca, queima, encha, bala, casa Com poder, toma todo esse ambiente Sopra, Deus, o teu poder Pois somente o teu Espírito pode o povo renovar Se a casa está cheia, venha a casa a vivar Encha a casa agora Jeová Encha a casa Jeová Encha a casa Jeová 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 Obrigado.